Você sabia que um dos objetivos da nova lei trabalhista é o de combater a insegurança jurídica? No ano passado, mais de 3 milhões de novas ações foram movidas na Justiça do Trabalho. Isso é um recorde mundial. É ruim para quem emprega, é ruim para o trabalhador e pior ainda para o Brasil. Pela modernização, o judiciário manterá todas as suas competências. A novidade é a ênfase que nós demos dos mecanismos de resolução de conflitos de forma extrajudicial. Acordos, como no mundo desenvolvido, não caberá ao judiciário o mérito da negociação. Sua competência é analisar os elementos jurídicos em respeito à prevalência da vontade coletiva. O acordo poderá ser anulado, caso haja algum vício. Mas a modernização privilegia a resolução de conflitos, a partir do entendimento entre empresas e empregados. Porque combater a insegurança jurídica é vital para gerar empregos. Nós precisamos sair da caverna e adotar mecanismos que deram certo em outras nações. Vamos modernizar para podermos avançar. Música 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 Música